A vereadora Lúcia da Saúde do Podemos recebeu em Osasco o vereador Marlon Luz do Patriotas de São Paulo. O encontro promoveu a discussão da pauta de valorização de motorista de aplicativo. Conhecido como Marlon do Uber, o vereador paulistano foi o criador da lei que garante o direito do motorista de aplicativo saber o motivo do desligamento da plataforma. O projeto já foi aprovado na capital. Sabido que muitos motoristas de aplicativo são banidos injustamente das plataformas, sem direito de defesa. E pensando nisso, pensando nesses motoristas vítimas até do desemprego que encontraram nos aplicativos uma solução para levar uma renda para casa, estão sendo injustiçados. Por isso a gente criou esse projeto lá na cidade de São Paulo, já foi votado, aprovado lá na cidade de São Paulo. E agora através da minha colega aqui, Lúcia também, trazendo para a Câmara de Osasco, para também ajudar na defesa dos motoristas aqui da cidade. Em Osasco, a vereadora Lúcia da Saúde apresentou o projeto de lei com a mesma proposta. Segundo a parlamentar, é preciso resguardar os direitos dos motoristas cadastrados pelas operadoras. Eu fico muito orgulhosa, já sou assim, me sinto mais orgulhosa ainda de hoje poder ter seu contato, ter sua amizade. Fico muito feliz e dizer para você que assim, é muito satisfatório. Porque na realidade, o próprio motorista de aplicativo, ele não tem nenhum tipo de assistência, né Marlon? Ele não tem nenhum tipo de assistência. E às vezes, ou eu também já andei de Uber e vejo a necessidade deles terem um respaldo. O vereador Marlon manifestou orgulho em ver a ideia do seu projeto sendo espalhada pelo Brasil. Várias cidades estão copiando essa ideia, na verdade me pedindo que eu leve os projetos até isso e eu faço isso com o maior prazer. Estou pensando na defesa do motorista de aplicativo, não só da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, se for possível do Brasil inteiro. Quero mais é que venham outros colegas igual a Lúcia que entendem a necessidade da classe, que podem ajudar a representar a classe e que possam estar levando esse projeto para defender mais e mais os motoristas. Para a Lúcia da Saúde, trata-se de um esforço de reconhecimento da importância desta categoria. Eu achei fundamental esse projeto de poder realmente trazer para a Osasco e dar segurança para esses motoristas de Uber, para o aplicativo. A Lúcia da Saúde